É agora no Arena. E vamos começar o programa de hoje acompanhando os melhores momentos de CRB e esporte. Quem foi ao estádio Rei Pelé na noite de ontem assistir um belo jogo de futebol com atmosfera de final de campeonato. Um verdadeiro clássico nordestino. Clássico nordestino na Série B. Em campo, duas camisas pesadas. O CRB, donos da casa, representando Alagoas. E o esporte vestido de branco e preto, representando Pernambuco. O galo fez valer o manual e começou o jogo dominando as ações. Ia chegando aos poucos, principalmente nas bolas paradas. O primeiro gol do jogo só não saiu porque o Mailson fez uma bela defesa. E parece que a jogada aérea era o mapa da mina. O Regatas ganhava todas pelo alto. Só quem conseguia parar o galo era o goleiro do esporte. Em bela jogada pelo lado esquerdo, Alisson Farias passou para Hugo Sanches, que bateu torto para o gol. O jogo ia ficando parado, com muitas faltas e poucas jogadas de perigo. O esporte que entrou em campo para jogar por uma bola foi eficiente. Pedro Carmona lançou o Guilherme, que partiu em alta velocidade e só foi parar com a bola na rede. Na volta para o segundo tempo, o esporte apostava na velocidade. E não ia aproveitando bem os espaços deixados pelo CRB, que partia com tudo para o ataque. O galo ia abusando da sorte. Quase o Carmona fez de letra. A resposta não era a altura. Hugo Sanches até chutou, mas faltou força. O Alisson Farias também tentava, mas o Maílson estava bem posicionado para defender. O atacante Edson Kariusz, que tinha acabado de entrar, quase deixa tudo igual. Quase. O jogo pegou fogo, era lá e cá. O esporte não pensava em segurar o resultado. O galo chegou ao empate com Edson Kariusz. No maior estilo artilheiro, apareceu sozinho e mandou para o fundo da rede de qualquer jeito. Até porque não existe gol feio. Feio é não fazer gol. A festa era bonita no Rei Pelé. Mas, dez minutos depois, o zagueiro Vitor Ramos derrubou o Hernani na área. O próprio brocador foi para a cobrança e perdeu. Mandou na trave. E parece que não era mesmo o dia de brocar. Nesse lance, o Igor ficou gigante na frente do atacante. Não tinha jeito para o camisa nove do esporte. O CRB ia se segurando como dava. Vitor Ramos se achicou todo para impedir o gol no final. E foi isso. Fim de papo no Rei Pelé. CRB um, esporte também um. Faltou um pouquinho mais de qualidade no acabamento. Faltou um pouco mais de contundência, assim. Mais lucidez, principalmente no último passo, para que a gente pudesse criar um pouco mais de situações de oportunidade. Para ter enfrentamento com o goleiro. Para ter um jogo mais profundo que a gente acabou não ter. A gente teve controle, a gente, eu acho que foi superior ao esporte no primeiro tempo. Mas faltou para a gente uma eficiência maior. Quando a gente conseguia furar a primeira linha de marcação deles e entrar no último texto do campo. Mas faltou mais clareza, mais lucidez, faltou mais eficiência. E a gente acabou não criando grandes oportunidades, mas foi superior ao adversário. Agora vamos ouvir o porta-voz do Galo, porque teve torcedor que ficou satisfeito com a postura do time em campo. Já outros criticaram o resultado. Boa tarde, galera do Arena. CRB empatou com o esporte ontem. Perdeu uma grande chance de ganhar três pontos. Mas um ponto, analisando o jogo, foi um ponto conquistado e não dois pontos perdidos. Os jogadores, no primeiro tempo, tiveram uma postura bem fraca. Mesmo a torcida jogando com o time. No segundo tempo, a torcida puxou o time para frente. CRB estava perdendo por 1 a 0. Jogadores, visivelmente, sem vontade. E no segundo tempo, tiveram vontade. E é isso que tem que acontecer. Esses caras têm que correr mais. Vocês têm que correr mais. É um momento da competição decisivo. E não dá para vacilar. O Daniel, que eu sempre falei aqui, que era o melhor lateral que eu tinha visto no CRB nos últimos cinco anos. Lateral direito. O cantor, né? Porque o Daniel, quase todo jogo em casa, entrega gol, bicho. E o Leo? O cara estava jogando com diarreia. Com diarreia. Para você ver a situação que está no CRB. São quatro jogos sem vencer. Não é o desespero. Mas tem que mudar logo aí. Tem que voltar a vencer. Porque se for segurando empate todo jogo. Aceitando derrota. Vai acabar o quê? O Xambusca ficando pressionado. Os adversários se distanciando. Mesmo que isso não esteja acontecendo. Vai ficar complicado. O CRB está em quinto agora. Pode ir até sétimo lugar nessa rodada. Fica no máximo a três pontos de quatro. Mas tem que voltar a vencer. E o gente. É isso. Valeu. E quem está aqui ao meu lado é o comentarista Emerson Júnior. Boa tarde, Emerson. Vou te perguntar. Esse foi um jogo para a torcida regatiana sair satisfeita com o desempenho ou para criticar o resultado? Olha, primeiro você não deve ir mais para o jogo do CRB. É impressionante que você vai para o estádio. Você só lembra quando perde, né? Você só lembra quando perde, né? Emerson, daqui a pouco a gente volta com você. Por que deu um probleminha no áudio? Eu acho que é porque você veio de azul. Aí os regatianos lá de cima querem derrubar você. Antes de a gente ir para um rápido intervalo, vamos para a nossa nota do op9.com.br. Coloca aí a notícia. A gente está vendo aí a Copa do Nordeste Sub-20 que vai acontecer neste domingo. A gente está vendo aí que a preliminar da competição já começa neste domingo com Asa, Fortaleza, Botafogo e ABC disputando as duas últimas vagas na fase de grupos. CSA e CRB já estão garantidos. O Galo está no Grupo C junto com Bahia, Confiança e Vitória. Já o Azulão ficou no Grupo D com CSP da Paraíba, Porto e Santa Cruz. Para mais informações, não tem erro. Show de bola, vamos para um rápido intervalo e na volta a gente vai falar do Azulão e o comentário do Emerson do CRB também. Já já a gente volta.